meu amigo, se está ruim para você, nunca esqueça que tem gente pior nessa situação que eu vou contar agora para você, nessa edição desse jornal, esse rapaz estava de boa vindo com a moto dele, quando de repente acontece isso, foi algo surpreendente, uma coisa que jamais ele ia imaginar que ia acontecer e acabou acontecendo, avisaram para ele muitas vezes, mas ele insistiu em fazer o erro e deu nisso aí, vamos ver, veja essa notícia de hoje. Esse é o verdadeiro cantor brasileiro, é um cara que está encantando, está fazendo fama, ele canta essas músicas do Belo, que impacta o coração, você vê que é com emoção, é com amor, cadê a dedicação, esse cara é um talento, é um talento que o Brasil tem, a nossa terra é cheia de talento e ele é mais um desses talentos, vou apresentar a vocês essa revelação brasileira, veja a notícia. Escuta meu amor, entenda de uma vez, o livro tem que decidir, se esse caso é para valer, se alguma vez, te fiz sofrer, foi loucura da paixão. Esse é incrível, o cara vai no posto de gasolina, vai com uma sacola, dentro da sacola tem uma surpresa, chama os funcionários do posto, fala que tem uma surpresa que achou na rua, aí, os funcionários do posto, curioso, vai ver o que está acontecendo, e de repente vem a surpresa. Essa surpresa não foi muito agradável, até eu me assustei, cara. Veja a notícia. E aí, tá trancado, tá tudo certinho, entendeu? Tá não, tá trancado. Ela tá aí dentro dela? Tá aqui. Aqui, cobra de China. Do Tantã. Deixa eu, aqui, essa parte aqui, ó. Ah! Ah! Que é isso, cara? É brincadeira. Que é isso, cara? Está encerrado mais um Jornal da Tarde. Para você receber notícias como essa, é só acessar esse canal aqui no YouTube. Boa tarde.